Eu sou a Ana Paula, falo aqui de São Paulo, tô aqui com o meu banjo, me preparando pra mais uma aula, mas eu queria falar sobre o divisor de águas que foi na minha vida ter conhecido o curso, né, do professor Daniel Martins. Assim, é até uma vergonha pra mim, mas eu tô nessa luta aí pra aprender a tocar banjo há mais ou menos 10 anos, né? Nesse meio tempo eu tive acesso a vários conteúdos da internet, até comprei outros cursos de outros professores, mas não conseguia me desenvolver, né? Mas agora, com a metodologia do professor, com o passo a passo, né, com a forma como ele explica, com a dedicação, eu já avancei muito mais do que eu avancei nesses 10 anos, então eu acredito que agora vai. Espero futuramente estar gravando aqui um outro vídeo pra vocês, mostrando a minha evolução. E recomendo, assim, de olhos fechados, sem dúvidas, o curso do professor Daniel Martins. E vamos lá, né? Bora pra evolução. Deixa eu te mostrar rapidamente um pedacinho da minha mais nova plataforma de aula digital pra você conhecer. Aulas teóricas com animações e ilustração na tela. Aulas práticas com gráfico e desenho dos acordes. Aulas de sequências completas através do sistema de cifras. Ensino da paletada com exclusivo sistema de cores e gráfico de movimentos na tela para facilitar o seu entendimento. Você conta também com todo o material auxiliar disponível em e-books para downloads. Você irá participar de uma masterclass de alunos e terá suporte tirar dúvidas durante todo o seu estudo. O seu acesso é vitalício e você terá uma aba exclusiva para receber todas as atualizações do curso. Milhares de alunos já aprendem com esse método. E você pode assistir os depoimentos. Em resumo, nessa plataforma de aula digital, tem tudo o que você precisa pra aprender do absoluto zero ou para avançar de onde você travou. Por ser um curso completo, serve para todos os níveis de alunos. Então não perca mais tempo. Venha aprender com qualidade e do jeito certo. E você pode vir sem medo de errar. Porque se você fizer a sua inscrição e entrar na plataforma e achar que o curso não serve pra você, ou é igual a outros cursos que você já comprou, você pode solicitar o seu dinheiro de volta. Você tem até 7 dias pra avaliar o curso após o seu pagamento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e ainda vai se surpreender realizando o teu sonho de tocar caba-quiba. Eu tenho certeza que você vai se arrepender e ainda vai se arrepender e ainda vai se arrepender.